Bom dia pra você, bom dia pra você e pra sua família toda. Estamos aqui na Lojas Quero Quero. Mostra aí o gerente Quero Quero. Ali abriu a mão, depois seis meses sem fazer live, a gente voltou a fazer as lives aqui na Quero Quero. E eu quero mostrar pra você, olha que maravilha. Essa máquina tá numa promoção que, segundo o meu amigo Daniel, está imperdível. Olha só, lavador Electrolux. Essa aqui, Daniel, de quantos quilos que é essa bichinha? 17 quilos, Douglas. 17 quilos, apenas 2,299. Você parcela em 10 vezes sem juros de 229 no cartão, no boleto. Como é que é o pagamento? No cartão Quero Quero, Douglas. E não é só essa 17, Douglas. Tem mais, tem mais. Me conta aí. Então, 17 é muito grande e tal. Estamos com 12 quilos da Consul por apenas 1.699 em 10 vezes sem nada de acréscimo. É o melhor preço da cidade, Douglas. Inconfundível. O tanto que nós estamos vendendo aí, cara, é uma coisa maravilhosa aí. Eu imagino que um preço desse está arrebentando. Preço muito especial aqui na loja Quero Quero, que tem quase tudo aqui, né? Exatamente, ó. Que nem eu vou mostrar aqui, ó. É o semanácio lá do Dia das Mães. Então, nós estamos com muitas ofertas em 10 vezes sem acréscimo. Nós temos aqui uma 50 polegadas da Philips, bem na capinha do jornal, está aqui ela na amostra, em 10 vezes de 239. Então, nós estamos com toda a linha de colchões também, Douglas. Toda a linha de refrigeradores, tudo em 10 vezes sem acréscimo. Então, é o momento, se você quer comprar aí agora, não só para aproveitar para o Dia das Mães, mas em si, às vezes, para uso próprio mesmo, né? Então, aproveitem que hoje, até amanhã, no caso, até amanhã, às 17 horas aí, o horário que a gente vai ficar, com todas essas ofertas. E está sendo um sucesso, graças a Deus. Sem fechar para o almoço, né? Sem fechar para o almoço. E a loja aí, com muitas ofertas aí, também nós estamos com bastante promoção na linha de Unilever, tá? A linha de sabão. Então, se puder dar uma... eu vou mostrar ali, daqui a pouquinho, ali o sabão. Então, nós estamos com muitas e muitas ofertas aí, também, da linha de Unilever. Ô, Daniel, e para aquelas pessoas que não podem vir até a loja, devido à distância, devido aí ao trabalho corrido, dá para atendimento pelo WhatsApp? Qual que é o número? Como que a gente faz nesses casos? Exatamente, Douglas. Então, nós temos atendimento também pelo WhatsApp. Então, dá uma ligada para nós aqui, é 3641-8700, certo? Dá uma ligada, os vendedores anotam ali, já entram em contato e a gente faz a negociação, às vezes, sem vir para a loja. Então, se você já é cliente, quero, quero, é mais fácil ainda também. Faz tudo pelo WhatsApp, não precisa nem vir. Hoje tem o link de pagamento, né? A gente manda o link, o cliente aceita o link, já faz a compra mesmo, sem sair de casa. E você que não é cliente, quero, quero, traz aí os seus documentos, identidade, CPF, comprovante de renda, ajuda por causa do limite e o comprovante de residência. Ajuda bastante aí para a gente poder fazer o nosso cartãozinho aí, que o nosso cartãozinho é muito famoso. É o verdinho da Felipe Schmidt. Vamos chegar mais para cá um pouquinho e deixa eu fazer uma outra coisa para você, que a loja Quero Quero tem matriz no Rio Grande do Sul. A gente está sabendo das grandes dificuldades que os nossos irmãos gaúchos estão passando e a loja Quero Quero é um ponto de coleta. É importante frisar também para quem quiser ajudar, que tipo de doações vocês estão recebendo, como está funcionando esse serviço. Isso, Douglas. A nossa matriz é concentrada em Cachoeirinha, então na região metropolitana de Porto Alegue. Então, a gente teve bastantes afetados lá na parte também de colaboradores, da Quero Quero, tudo. Mas, em sim, em geral, a população no Rio Grande do Sul está sofrendo lá. E a gente está com grandes doações aqui, pessoal. O povo de Mafra aí é um povo com um coração muito grande mesmo, cara. Então, a gente agradece internamente a todos que já fizeram a doação. E quem quiser ajudar, a gente está precisando bastante de água. Então, a água é o que o pessoal lá do Rio Grande está tendo bastante dificuldade. E o higiene pessoal. Então, é limpeza, é produto de higiene pessoal, que é uma das fontes lá que está precisando mesmo, sabe? Mas o nosso caminhão vai vir agora amanhã, no caso, sábado, vai carregar tudo. Então, acredito que vai ser um caminhão bem grande aí, que a gente vai conseguir colocar todas as doações e enviar. Então, é mais facilidade, por ser no Rio Grande do Sul. Então, vai e deixa automaticamente lá na região que o pessoal precisa lá. Que maravilha! Olha só, a sua doação é muito importante, porque o pessoal lá está com tanta dificuldade, que não tem nem onde comprar, de tão dificuldade que está. Então, essas ajudas são de extrema importância para todo mundo. Se quiser ajudar, corre aqui na loja, na descrição do vídeo, cheio do telefone do Daniel. E você pode trocar uma informação, ver como que funciona a questão da doação e fazer esse donativo. Daniel, é isso aí? É isso aí, Douglas. Então, o pessoal que tinha dúvida, entre em contato com a gente, 3641-8700. Dá uma ligada aqui, como é que funciona e tal. A gente explica toda essa situação ali, como que faz para ajudar. Olha só, a gente vai ficando por aqui, com essas promoções imperdíveis aqui das lojas Quero Quero. Na descrição do vídeo, vou colocar o link lá para o tabloide, direto lá no site, para você conferir, baixar talvez esses aplicativos, esses ofertos, para você vir. Mas tem que correr, porque hoje, amanhã, aí já acabou a festa, o dia das mães, perde a promoção. Então, tem que ser essa semana, corre aqui para aproveitar nas lojas Quero Quero. Obrigado, Daniel. Seja bem-vindo de volta aí no Rio Mafra Mix. É um grande prazer também vocês estarem aí, vamos lá, né? Vamos estar juntos aí agora nesse ano aí, com certeza. Vamos junto, vamos junto e que a gente junta mais forte. Eu fico por aqui, mas volto a qualquer momento com muito mais informação.